Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e nesta semana nós estaremos estudando uma série de ensinos sobre a família a família que é o projeto de Deus, que é a instituição criada pelo Criador, pelo nosso Deus aquele que deu a vida ao homem e à mulher e nós queremos convidar você a desde já ligar para o telefone que está aparecendo na sua tela o Disque Paz e fazer o seu pedido de oração você que esteja nesse momento passando por uma grande dificuldade por uma grande luta, seja no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com a sua parentela nós queremos te convidar a estar ligando para o número que está aparecendo na sua tela e no final do programa nós estaremos orando por cada pedido de oração e na palavra de Deus, no primeiro livro, livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26 nós vemos que Deus, depois de ter criado o homem, ele criou a mulher uma família, ela começa no casamento o casamento é instituição criada por Deus Deus quando ele criou o homem, logo assim ele criou a mulher e com pouco tempo Adão e Eva teve filhos e constituíram assim uma família, família na face da terra e nós sabemos que hoje a visão que a humanidade, muitos têm sobre a família é algo distorcido, que vai contra a palavra de Deus a família, ela é tão importante para Deus que quando ele decidiu mandar um dilúvio para destruir a terra nós vemos lá, no livro de Gênesis, no capítulo 3 a partir do versículo 6, ele fala para Noé que ele teria que colocar sua família na arca Deus, ele preserva a família porque ele tem a família como algo muito valoroso como algo preciosíssimo Deus, ele é amor e a família de Deus a família é de Deus a família é constituída pelo nosso Deus talvez você esteja desesperançoso com a sua família talvez você esteja desacreditado como muitos aí no mundo que a família, ela não tem valor que a família é algo que pode dar certo ou não pode nós vemos que muitas pessoas hoje elas casam mais com o pensamento da seguinte forma se der certo, amém se não der outros nem querem casar outras pessoas dizem eu já ouvi várias pessoas dizendo olha, pastora, eu estou muito bem sem casar e eu tenho medo porque pessoas que eu conhecia que viviam juntos e se casaram depois se separaram começaram a ter uma vida de destruição de briga no seu lar mas tudo isso é o inimigo que coloca na mente da pessoa na mente da humanidade o inimigo ele faz com que o casamento uma constituição por Deus seja distorcido e nós vamos aprender que quando Deus ele criou o homem criou Adão e Eva está lá no livro de Gênesis no capítulo 2 versículo 24 ele diz assim por isso deixai o homem pai e mãe e se una a uma mulher e tornando-se o que? uma só carne e esse texto esse versículo ele deixa muito claro que o homem ele tem que estar ligado a uma mulher e vemos que depois de milhares de anos Jesus ele nos afirma ele deixa um versículo ele cita um versículo no livro de Evangelho Mateus capítulo de número 19 versículo 6 ele diz assim portanto o que Deus ajuntou não o separa o homem o casamento é uma relação para toda a vida para toda a vida até que a morte os separe somente a morte ela pode cortar esse laço está lá no livro de Romanos capítulo 7 versículo do 1 ao 3 o casamento ele é uma relação para toda a vida quando nós nos casamos nós temos que nos apegar a Deus sabendo o que? as dificuldades elas vão vir as discussões o desentendimento mas Jesus que tem que ser a base do nosso casamento Jesus que tem que ser a base da nossa família ele vai nos sustentar porque viver junto ter um relacionamento não é fácil mas com Jesus nós conseguimos ultrapassar todos os limites com Jesus nós conseguimos ser felizes com Jesus nós conseguimos fazer com que o nosso cônjuge seja feliz eu tenho uma frase na minha mente que eu sempre medito nela sempre tento trazê-la para a minha vida para as famílias que eu conheço que nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz com essa mentalidade com esse pensamento eu vou conseguir ser feliz quando eu desejo quando eu busco fazer com que o meu marido ele seja feliz assim eu sou feliz e ele pensando da mesma forma nós conseguimos ter um casamento feliz um casamento feliz um casamento que vamos levar para sempre juntos e nós sabemos que o mundo ele tem pensado de uma maneira muito diferente eu não fui criada num lar evangélico e às vezes a gente pensava que não sabíamos o sentido real da família quando eu vi a meu pai minha mãe discutindo quando eu vi a separação deles dois quando cada um foi para um lado os filhos ficaram divididos porque esse é o alvo de satanás destruir a família e eu pensava como é que pode minha mãe e meu pai se separar e a gente viu que houve um sofrimento muito grande para mim meus irmãos sofremos porque ficamos divididos mas satanás ele tem esse alvo porque ele sabe o potencial que existe uma família estruturada uma família que vive os princípios de Deus uma família que consegue passar pelos obstáculos vencer a cada dia a cada semana a cada manhã satanás ele sabe disso ele conhece o plano de Deus o maior plano o maior projeto que Deus criou na face da terra se chama casamento e logo após o casamento vem a família que é uma constituição divina e o mundo de hoje nós vemos o que? no mundo de hoje nós vemos famílias atormentadas famílias destruídas famílias vivendo por conflitos família pensando em divórcio e falar em divórcio o que nós vemos também podemos dizer isso que o divórcio ele se tornou uma palavra comum na sociedade a quantidade a quantidade de divórcio que nós vemos sendo realizado por conta de desentendimento por conta da atuação maligna através do marido através da esposa através dos filhos e nós vemos que o divórcio o Senhor Deus ele abomina o divórcio o divórcio não é de Deus Deus não está nesse negócio eu quero dizer para você queridos a todos que estão nos vendo nesse momento tenha convicção de que a sua família é um projeto de Deus foi Deus que te deu a sua família foi Deus que te deu o seu marido foi Deus que te deu os seus filhos foi Deus que te deu o seu lar para você cuidar para você amar para você proteger para você né estar ali nos momentos de alegria mas nos momentos também de tristeza nos momentos de conflito mas nos momentos de um relacionamento em comunhão em alegria em prazer Deus ele quer te dar prazer Deus quer trazer a restauração para a sua casa Deus quer trazer a restauração para a sua família você crê nesta palavra você recebe essa palavra no seu coração então diga amém e nós vemos que muitos abandonam o seu papel o papel de marido o papel de esposa o papel dos filhos e nós vemos que esse abandono né daquilo que foi ordenado ao Senhor para que cada um cumprisse e vivesse bem está sendo abandonado pais né eles fujam da ideia de como preparar os seus filhos por uma sociedade os filhos se levantam com rebeldia contra os seus pais e assim a humanidade tem vivido por isso que há né essa falta de paz por isso que há falta de amor na humanidade porque os princípios desde né da criação do mundo quando Deus ele ordenou que o homem e a mulher se uniriam que o homem e a mulher se tornaria uma só carne que o homem deveria amar a sua esposa como Cristo ama amou a sua igreja que a mulher deveria se submeter aos filhos mas a palavra de Deus ela nos declara uma revelação uma promessa que os corações dos filhos se converteriam aos corações dos pais e os corações dos pais se converteriam aos filhos e é disso é disso que eu estou falando é disso que Deus quer fazer trazer né é isso que Deus quer nos dar famílias bem sucedidas por isso também que nós vemos muitos filhos fora de casa buscando paz amor fora do lar porque não vê isso dentro da sua casa e eu lembro que quando os meus pais brigavam muito né nós sofriamos muito né e queríamos muito ir pra casa da minha avó pra casa dos meus tios pra rua por quê? porque aonde eu estava vivendo aquele espaço aquele ambiente que deveria ser um ambiente de paz de harmonia de alegria estava sendo implantado dentro de mim dos meus irmãos um ambiente de desamor de briga de contenda de conflitos de destruição mas graças a Deus que o Senhor ele mudou a minha sorte que o Senhor mudou a minha história que o Senhor transformou a minha vida os meus pensamentos e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor mas eu conquistei isso primeiramente no mundo espiritual porque o meu esposo ele não era evangélico e eu lembro que eu busquei a salvação para a vida dele a transformação eu busquei um marido nos pés do Senhor um marido segundo a palavra de Deus e Deus ele construiu uma família no meu lar uma família debaixo das asas do Altíssimo é desta família que nós estaremos estudando durante esses dias é desta família que eu declaro que vai acontecer na sua casa ainda que Satanás diga que não tem mais jeito eu quero dizer que o divórcio está fora dos seus planos a partir de hoje você não pensará mais num divórcio você não pensará mais em trair o seu esposo em trair a sua esposa você não pensará a partir de hoje que a sua família está destruída não porque a palavra de Deus diz eu e a minha casa lá no livro de Josué serviremos ao Senhor Jesus e nós vemos que hoje existe uma inversão de valores na família a família ao invés de buscar as coisas espirituais buscam as coisas terrenas focam no que é terreno naquilo que vai ser provado no fogo e que vai ficar e que não vai subir a família ela pensa em muitas coisas e esquecem do primordial esquece do valor que Jesus deve ter na sua casa na sua família existe também a inversão dos valores de autoridade nós vemos que a família ela passa por uma crise muitas das vezes de autoridade no seu lar filhos não querem obedecer aos seus pais se revoltam filhos querem ser autoridade querem mandar na sua casa querem mandar nos seus pais não querem se submeter a obediência e a palavra de Deus diz nos seus mandamentos que nós deveríamos e devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que se prolongue os nossos dias na terra ainda que o seu pai a sua mãe não seja um cristão ainda que o seu pai a sua mãe não te dê um exemplo de pai de mãe honre ao seu pai dependente de quem eles são porque é um mandamento com promessa é um mandamento que Jesus nos diz que nós viveremos anos e anos nessa terra e eu tenho visto isso na minha vida mesmo quando eu não era evangélica eu sempre tive isso dentro de mim graças a Deus de estar honrando a minha mãe de estar honrando o meu pai de estar submetendo a autoridade dos meus pais e eu creio que hoje eu tenho uma vida abençoada por conta disso eu creio que tudo isso contribuiu para que hoje eu tenha uma família abençoada filhos abençoados um marido que eu amo muito e que ele me ama muito e ele valoriza isso e eu valorizo isso também então essa inversão de autoridade nós vemos que há uma crise no mundo em que a mulher ela também não quer se submeter ao marido e ela acha que se submetendo ao seu marido ela está debaixo dos pés dele não Deus ele criou a mulher para que ela seja ajudadora para que ela esteja ao lado para que ela esteja conduzindo o seu lar como é importante o papel da mulher também como é importante o papel do homem o provedor da família aleluia toda inversão de autoridade de pessoas que não quer de filhos que não querem se submeter aos pais de esposa que não quer estar submetida ao seu esposo de marido que não quer estar submetida a Cristo vai cair por terra em nome de Jesus em nome de Jesus eu libero uma palavra de vida sobre o seu lar nesse momento que haja uma inversão de valores espirituais no seu lar que Jesus Cristo seja o cabeça que ele venha comandar a sua casa a sua família aleluia também vemos na família o problema de comunicação a família ela enfrenta problemas quando não se alimenta de comunicação quando não há aquela comunicação genuína quando não há aquele momento em que todos se sentam à mesa em que a família se reúne é claro que às vezes é difícil no dia a dia por conta do trabalho dos pais por conta dos filhos que estudam e às vezes passamos dias sem sentarmos à mesa e naquele momento se comunicar e saber como o seu filho está indo como a sua esposa está indo como foi o dia da sua família como foi a semana da sua família e essa falta de comunicação é onde Satanás tem mais atuado pessoas não se comunicam pessoas não expressam o que estão sentindo pessoas às vezes filhos têm medo têm medo de falar com o pai e há uma diferença entre respeitar e ter medo o filho ele tem que respeitar o pai não ter medo de ser filhos amedrontados que não têm o direito de abrir a sua boca na sua casa e colocar o que está sentindo colocar aquilo que está dentro do seu coração os seus pensamentos e existe muitos problemas de comunicação dentro de lá dentro do lá também podemos ver que as pessoas às vezes querem falar existem pais que querem falar 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 mas não querem ouvir e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ouvir até mesmo ouvir mais do que falar e na comunicação nós temos que deixar as oportunidades de cada um falar de cada um expressar o que está sentindo nós temos que desenvolver o hábito de ouvir de saber o que está no coração do meu marido saber o que está no coração dos meus filhos tirar tempo para a família uma boa comunicação também precisa estar marcada com amor com compreensão com o diálogo o diálogo tem que fazer parte e tem que existir amor nesse diálogo nós não podemos apenas ouvir e depois querer só rebater com palavras que vai trazer para a pessoa para o filho para a esposa para o marido mágoas feridas nós temos que trazer isso para dentro de nós atitudes de amor de respeito de humildade deve ser o que constante no meio da família no nosso lar para que nós possamos viver bem no livro de Filipenses capítulo 2 versículo 3 dar essa dica de nós temos atitudes de amor de compaixão de respeito entre a família entre o lar também existe o problema com o tempo hoje em dia nós sabemos que o tempo às vezes é escassez dentro de um lar as pessoas não tem tempo para a família não tem tempo para os filhos e a família ela enfrenta esse problema quando as pessoas né muitas das vezes outros amigos o trabalho invadem o momento que deveríamos ter em família a falta de tempo é uma arma que Satanás ele tem usado nas famílias dentro do lar não temos tempo para estarmos à mesa não temos tempo para nos divertir de pegar família e ir numa esquina e ir num restaurante e ir num cinema e ir num parque de diversão a falta de essa falta de tempo ela tem trazido o afastamento entre as famílias o marido não sabe como a esposa se encontra a esposa não sabe como o marido se encontra os filhos não sabem como os pais se encontram e a falta de tempo tem sido um problema tem invadido né os lares e Deus ele criou o homem e a mulher constituiu família para que vivam momentos de alegria de prazer de felicidade de harmonia aleluia se você não tem dado tempo para sua família se você não tem valorizado isso a partir de hoje receba essa palavra no seu coração e traga um momento de comunhão de família no seu lar porque isso Deus se agrada disso Deus tem prazer em ver uma família unida em ver uma família desfrutando daquele momento e Satanás ele fica olha furioso Satanás fica furioso quando vê uma família na mesa naquele momento de união naquele momento de harmonia e é isso que vai acontecer no seu lar eu já declaro isso é isso que vai acontecer na sua família é isso que vai acontecer no seu casamento se há falta de tempo vai haver tempo se há falta de comunicação vai haver comunicação em nome de Jesus nós vamos para o intervalo e já voltamos dando continuidade no nosso ensinamento de hoje sobre a família eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim o que vai acontecer o que vai acontecer o que vai acontecer é isso que vai acontecer O que é isso?